Oi gente, eu sou o professor Jorge, sou professor de matemática, sou aqui do canal Errei na Matemática e hoje eu trouxe pra vocês aqui mais uma questãozinha de concurso essa questão é aquela na Vunesp e ela diz o seguinte a idade de Gigi é 70% da de Lilian ó, 70% da de Lilian e a de Lilian é 50% da idade de Júlia se Júlia tem 20 anos a soma total das idades delas é igual a aí nós temos aqui as opções gente, se aqui já tá dando que Júlia tem 20 anos, ficou muito fácil, né gente? porque, primeiro, vamos fazer aqui um rascunhozinho vamos botar aqui, J de Júlia Júlia tem quantos? Júlia tem 20 anos, né? então vamos botar aqui, 20 anos primeiro passo segundo passo Lilian, vamos botar o L aqui de Lilian Lilian tem quantos por cento da idade de Júlia? 50%, né? 50% da idade 50% de 20, né? de 20 50% de 20 porque ela tem 50% da idade de Júlia e Júlia tem 20 anos, né? e por fim, vamos botar a idade de Gigi Gigi é igual a quanto? Gigi, gente, tem 70% da idade de quem? de L, né? que é Lília vou botar aqui de Lilian bom com essas informações, né? a gente já pode tentar resolver, né? já podemos começar a resolver a questão, né? eu já faria logo de cabeça mas não é a questão aqui primeiro Júlia tem 20 anos não precisamos fazer nada com essa vamos pegar aqui a Lilian né? vamos botar aqui L é igual a 50% gente 50% é isso aqui, ó 50% por 100 já diz isso é porcentagem, galera e aí a gente vai multiplicar quem? 20, né? porque é 20 anos é 50% de quem? da idade de Júlia que é 20 e aí temos essa pontinha aqui bom o que nós vamos fazer? nós podemos cortar esse primeiro zero com esse primeiro zero e aí vai ficar da seguinte forma ó corta aqui, corta aqui vai ficar 5 dividido por 10, né? mas vamos lá é 5 que multiplica 20 5 vezes 20 dá quanto? 5 vezes 20 gente, ó é primeiro 20 40 60 80 100 então aqui vai ficar igual a 100 dividido por 10 dividido por 10 sobre 10 né? e aí temos essa pontinha aqui mesma coisa vamos cortar o zerinho e vamos ter a nossa resposta que é igual a 10 então eu acabei de descobrir que Lílian ela tem 10 anos correto? então Lílian tem 10 anos colocarei aqui idade de Lílian idade de Lílian 10 anos é a idade de Lílian agora ficou muito fácil idade de Gigi é 70% da idade de Lílian gente, olha aqui ó Gigi a Gigi ela tem 70% ó 70 por cento né? de Lílian que é 10 anos né? e aí vamos fazer o mesmo procedimento cortamos aqui o 0 com 0 e aí nós vamos ter o que? 7 vezes 10 né? que é quanto que é? alguém sabe? 70 né? 7 vezes 10 70 70 sobre 10 né? sobre 10 que vai ser igual o que? corta o 0 com 0 fica fácil cortou esse 0 com esse 0 fica 7 dividido por 1 7 dividido por 1 é 7 então vamos lá 7 anos 7 anos tem 7 anos tem a Gigi Gigi né? e agora vem o gran finale vamos descobrir quanto que é a soma das idades das idades delas então aqui ó aqui aqui vamos lá Julia Julia tem 20 anos 20 mais 50% de Julia é a idade de Lílian então ó Lílian Lílian aqui foca aqui ó foca aqui 10 anos então é 20 mais 10 mais mais a idade de Gigi Gigi tem quanto? 70% da idade de Lílian olha só 7 então ao todo nós temos 20 mais 10 30 30 mais 7 30 e 7 anos 37 anos é a soma da idade de todas essas meninas então a resposta correta é a letra B 30 e 7 anos ficou fácil? gostou da resolução? deixa seu comentário já deixa seu like se inscreva no meu canal se você não for inscrito e tamo junto até a próxima videoaula no Errei na Matemática